Oi pessoal, esse é o Lelo, o gatinho que sofreu um acidente dentro do motor de um carro, fraturou a patinha e fraturou o dedo da outra patinha também, teve algumas escoriações. Ele já operou e já recebeu alta do CVBT e agora ele está na casa da voluntária Carol, até conseguir tirar esses pinos, mas ele já está para adoção. As pessoas que se interessarem podem entrar em contato, porque assim que ele tirar esses pinos, ele vai precisar de uma família com muito amor e carinho. Os pinos estão fazendo com que a patinha dele fique no lugar. Ele não vai ter mais a patinha 100%, ele vai ser um gatinho especial, mas a gente pelo menos conseguiu manter a patinha e ele vai conseguir utilizar ela, só que mancando um pouquinho. Mas o importante é que ele está bem, está tomando os remédios e agora o Garra precisa da ajuda de vocês por causa da cirurgia dele, que foi bastante complicada a cirurgia e a gente precisa apagar ela agora. Então, por favor, ajudem o Garra, lembre-se sempre que for sair do carro, bater no capô para ver se não tem nenhum animalzinho lá, ainda mais nesse período de frio, porque eles gostam de se esconder no calor, porque está fazendo muito frio de noite. E ajudem o Garra e, se possível, adotem o Lelo. Ele é um amor de gatinho, muito carinhosinho, muito fofinho, né, Lelo? E aí E aí E aí